Meu amigo Boncaldo tá me esperando aqui. E aí, Boncaldo, sentiu uma falta? Vai em frente, eu guardo a porta. Ah, tá bom. Ah, tá bom, tô entendendo as mecânicas do jogo. Isso aqui. Ó, posso voltar aqui. Palacete de cerâmica, a mansão da bruxa. Estamos no palacete, agora mesmo. E, mano, vou adentrar na minha portinha. Eu não sei quantas almas eu tenho, eu não sei se eu posso dar upgrade, mas eu vou tentar, né, mano? E aí, papai, sentiu minha falta? Bem-vindo, gostaria de... Custa 600, 4... Eu não tenho nem 400, eu tenho 369. Nice. Alô? Como é que eu acendo isso aqui? Não tem como? Quebra os vasos, eles voltam. Alô, bom dia. Como eu sentar aqui na poltrona? Não tem? Quebra o vaso, ele volta. Quebra o vaso, eles voltam. É sempre assim. Essa porta precisa de uma chave. Tá bom, vai ter que ir atrás da chavinha. E aqui? Alô, bom dia. Tem alguém sentado aqui? Não? Tem fogo na fogueira? Tem? Isso aqui tá trancado também, mano. Precisa de uma chave. Tudo bem, mano, tudo bem. E essa portaralhona aqui na minha frente? Alô? Conversar. Ceifador vivo. Sinto fome de almas. Eu mesmo. Tô morrendo de fome, irmão. Olha só uma sementinha aqui pra mim. Muito obrigado. Eu estava sem sementes? Isso aí é perigoso. Aqui é uma curinha. E aqui tá trancado também. Quebra os vasos, eles voltam. Quebra os vasos, eles voltam. Não sei o que fazer, mano. Oh, achei o menino. Aí, ele gira. Ele gira. Matei o menininho. O que acontece? Ah, então vou ter que ir quebrando todos os... Ai, menos isso, tá? Vou ter que ir batendo nos vasos. Ali, tá vivo. Mata. E você, não. Difícil, difícil. Tenho que me acostumar com as adagas. Tenho que me acostumar com as adagas. Mas tudo bem. Entendi, mano. Agora eu tô entendendo. Agora eu saquei. Existem inimigos escondidos por aí? Você. Não. Por que eu tô com medo? Tudo e qualquer coisa vai ser um inimigo. Sementinha. Eu pensei que o vaso fosse ser inimigo, mas não era. Blau. Estamos lindos. Ele vai deixar eu pegar essa chave aqui? Agora que eu acendi o bagulhete? Não vai, né? Tá bom. Eu tenho que acender o outro bagulhete. Entendi. Aqui, ó. Easy game. Pega minha chaveta e vamos embora. Alô. E tu? Como é que eu subo? É isso? Não sei como subir. Eu tenho que quebrar aquele vaso ali, mano. Será que dá aqui, ó? Dá aqui. Nossa. Fala dele. Fala de mim usando a elevação da escada. Mas são quatro. Eu pensei que fosse só dois. Quem é o inimigo? Nenhum dos três era. Mas tem uma gostosura aqui pra mim. Atrás da escada. Não? Não tem nenhum secret aqui pra mim? Olha só o último. Onde tava? Que safadinho. E agora eu vou poder cair em cima aqui, ó. Blau. Toma. 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 É isso. Vambora. Quem é o inimigo? Quem é o inimigo? Cuidado que é o inimigo. Ele gira e gira. Nenhum deles é inimigo? Nenhum deles é inimigo? Tá bom, mano. Tacar fogo na teia. Ótima mecânica. Clássica mecânica de tacar fogo na teia. Não tem mais nenhum inimigo nesses vasos. Impossível. Impossível. Ali eu tenho uma curinha. É bom saber dessa curinha. Eu podia ter certeza que esse cara ia ser inimigo, mas ele não era. Ele era amigo. Bum. Aceso. Bum. Aceso. Bum. Aceso. Aqui eu vou tacar fogo ali na teia, ó. Vai me dar um secret. Não? Não vai me dar nada. Sério? Assim. Vamos bem. Ah, eu me joguei. Como é que eu saio daqui? Socorro. Ah, eu quero ver o que tem pra cá antes, ó. Consegui tacar fogo ali. Será que é bom nessa teia? Nenhum desses vasos é inimigo. Tudo bem. Estava só checando. Easy game. E ali no canto? Eu consigo acertar aquele cantinho ali? Acertei. Pegou? Ah, caí. Mas não me deu nenhum secret lá. Óbvio que não. E se eu arrepiar essa teia aqui? Não. Não? Como assim, não? Acabaram minhas flechas. Não deu, né? Alô, pode vir. Peita o pai. Ai, não. Não peita, não. Ué, ele é imune? Só na trás, no popô. Não, o que eu faço? Flechada. Ah, super carregado é bom. Aí, ele morde. Olha a linguinha. Não, 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 não. Toma. Cuidado com a mordida. Toma, então. Aí, ele cospe. Toma de volta. Ai, ai, ai. Não, não, não. Toma, 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 toma. Toma. Cuidado comigo. Cuidado comigo. Ai, não, 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 não. Sai fora, irmão. Tamo nice, tamo nice. Cuspiu o bagulhete. Devolvi nele. Easy game. De primeirada. Let's go, com faltando um de vidinha pra eu morrer. Ué, o que que é aquilo ali? Eu amei. Fala com meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Libertar. Libertar alma. Parece que fomos abandonados aqui. Acho que ninguém vai abrir a porta. Eu vou. Eu vou abrir a porta, meu caro amigo. Ó, são quatro almas aprisionadas. Ó, não. Esquelécticos. F. Eu vou vingar os meus corvinhos amigos. Era só isso nessa sala? Uma alma amaldiçoada pra sempre? Tá bom, então. Ó, eu escutei um barulhinho de... Ah, foi... Ai, que susto essa mulher. Mano do céu, é a própria bruxa. Eu tomei um... Eu juro que eu tomei um susto. Olá, querido. Mas que inesperado ver um corvo por essas partes. Quer dizer que o trato foi cancelado? O que traz um serzinho adorável como você, a minha casinha? Eu vim te matar. Mói. Que isso? Eu tô com medo da bruxa. Vambora. Vou atrás dela. Vou assassinar. Eu devia ter carregado um tchau nela, né? Mas tudo bem. Vou plantar minha semente. Vou consumi-la. Porque eu estava sem vida alguma. E eu tenho uma chata... Oxe, meu amigo. Converso com ele. Essa porta parece bem destoante. Como se fosse de outro mundo. Parece um pouco com você, bicudo. Mas talvez um tiquinho mais imponente. Só um tiquinho, né? E se eu falar com ela? Ela vai falar alguma coisa da alma? Ceifador vivo. Sinto fome de almas. Tudo bem. E agora eu escolho uma porta. Eu vou nessa aqui. Let's go. Fala, galera. Tudo bom? Hum. Tem uns potes. Alguns desses potes... Aí, ele é inimigo. Cuidado comigo. Nossa, todo mundo é inimigo. Já tomem. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vai. Quebra esse bagulhete. Tá vivo ainda? Difícil, difícil. Tem muitos caras. Não gira muito, não. Não gira muito, não. Nice. Devolve pro cara. Easy. Easy. Tamo, nice. Alô, estou em cima das estantes. Uma sementinha pra mim. Óbvio. Obrigado. Era só isso que tinha aqui? Sério? Uma sementinha? Mas, mas... Ah, não. Mas tem um lugar aqui, ó. Não era só sementinha, não. Tenho que acender a urna aqui. Isso aí já é padrão. Me dá a minha chave. Obrigado, obrigado pela chave. O que temos aqui? Nenhum de vocês vai ser inimigo. Já peguei, já peguei o esquema. E não vai ter nada que... Era um mito, era uma lenda. Tem coisa assim dentro das caixas. Eu não acredito que tem coisa dentro das caixas. Vamos. Ai, mas eu sou burro. O que que é isso? O que que é isso? O cara... Tomei um puta susto do maluco. Veio correndo suicida, mano. O que é isso? Aí, não. O que que tem pra cá? É uma grande de uma sala. E tu é um boss? Tu é um maníaco. Tu vai falar comigo? Vamos dançar? Não, eu não quero dançar contigo. Não, eu quero dançar contigo. Eu não tenho vida. Tome, então. Ralei. Não, eu não ralei, não ralei. Toma. Um, dois, três, quatro. Rala, rala. Yes. Opa. Yes. Desviei. Calma. Ai, consegui. Consegui. Tamo bem, tamo bem. Com um de vida e um sonho. Um de vida e um sonho. Yes. Ah, mas eu gostei dele, mano. Ele só queria dançar comigo. Ainda tem uma sementinha aqui pra mim. Eu vou ter que ir atrás de um lugar pra... Eu vou ter que ir atrás de um lugar pra me curar, mano. Senão não vai dar, não. Oh, mas tem uma alavanca aqui. Vai abrir esse atalho? É isso? Yes. Por favor, me leva pra um lugar pra eu curar, por favor. Voltei pra sala principal. O que é muito legal. Porque eu posso voltar e upar. Eu tenho 400 alminhas. Vai dar pra upar alguma coisa. E eu acho que eu vou upar minha destreza. Yes. Beleza, eu tô de volta aqui. E não preciso me curar, o que é muito bom. Não precisei gastar uma sementinha. Eu ainda tenho quatro sementes. Que gostosura. Alô? Ó, eu vou ter que quebrar dois menininhos. Um aqui na beirada, que eu não vou lá. Eu, eu, eu caí. Eu não acredito. Eu não vou lá. E aí vai. Sem querer, né? E como eu... Eu podia ter feito isso e matado o cara instantaneamente? Era isso? Não. Isso, tem um mago aqui? Não pode ser. Deixa eu abrir isso aqui. Vou devolver pro mago essa magia dele. Vem. Toma. Ele insta morreu. Isso é lindo. E eu não consigo atravessar esse buraco aqui pra ir ali, ó. Ai, tem um objeto brilhante ali. Eu não consigo atravessar. Consigo sim, burro. Olha só aqui, ó. E aqui, o que que tem? Tem nada nos vasos nunca, né? Você quebra os vasos e eles voltam. Sempre. Aqui a gente quebra. É uma bombinha. E um bagulhinho pra me curar aqui, o que é legal. Mas eu não preciso. E isso aqui, mano? Ela tá fazendo experimentos? O que que é isso? Parece bagulho de laboratório pra deixar os corpos em conserva, tá ligado? Sei lá. Mas vou pegar isso aqui. Você encontrou um anel de noivado antigo. Agora é só achar alguém que queira se casar com você. Quem é aí que quer casar comigo? Tô sentando pretendentes, tá bom? De preferência uma corva fêmea e com lindos olhos brancos. Vamos dar uma olhada nesse anel de noivado aqui. Esse anel pertenceu à bruxa das urnas. Foi um presente de seu falecido marido, muito tempo atrás, antes mesmo de você sair do ovo. Ela deve ter sido obrigada a tirá-lo pelo inchaço constante de seu corpo. Esses são os riscos de se viver além do que a longevidade permitiria. Ah, mano, coitado. Tô ficando com dó da bruxa, tá ligado? Ela só é uma viúva triste. E acabou fazendo loucuras por amor. O que que é esse bando de bichinho no escuro aí que eu não tô gostando, não? Acende essas luzes aí. Sai, sai, sai. Ai, tomei, tomei do bichinho. Tomei do bichinho. Abortar a missão, abortar a missão. Com as adagas são dois ataques pra matar esse safado salafrário. Isso com a espada era só um. Que faz sentido, né? Acende aqui. Quebra os potes aqui só de sacanagem. Acende aqui. Atira no maluco. Não consegui atirar nele. Toma, toma. Acende ali também. Eu errei, eu errei, eu errei, eu errei tudo. Toma, toma. Nice. Ah, e tem uns maníacos. Ah, eu apanho, eu apanho. Eu apanho. Eu não quero morrer. Me tira daqui. Não, não quero morrer. Tô vivo. Tô vivaz. Mano do céu. Acabaram minhas flechas. Agora sim. Acende tudo. Olha só. Tem que acender tudo, sempre. Não tem ideia de não deixar uma, deixar duas. Não, acende tudo, irmão. E aqui a gente quebra a teiazinha. Mas eu vou ali no secret primeiro, né? Que eu não sou bobo. Ó, é uma alminha. Mas cem alminhas pra mim. Ó, é muito... Eu não consigo cortar, mas faz um barulhinho da hora, mano. Pensei que eu poderia cortar. Mas não dá. Ó, tem pouquíssima alma, né, mano? É tudo muito caro lá na loja. Tá custando 600 pilas pra eu upar o bagulho. E o bagulhete me dá cem alminhas apenas. Aí eu fico triste. Mas pelo menos tem um bagulhete aqui pra eu me curar. Comer minha sementinha. Saudado. Tem uma teia aqui só de sacanagem. Às vezes me dá um secret, né? Nunca se sabe. Tô limpando a casa dela pra ela, né? Mais uma alminha! Por que a porta se fechou? Como podemos voltar? Oh, não. Abre pra mim a porta. Me ajude. Estou liberando vossas almas do sofrimento eterno. Meus amigos corvos. Ah, mano. Que dó. Tudo bem. Tem mais nada aqui, mano. Vou dar meu rala. Ah, não. Todo dia é isso, bruxa. Vai ficar me dando susto. Ah, nossa. Minha casa está uma bagunça. Minhas lindas urnas estão despedaçadas. Quero dizer. Não repare a bagunça, querido. Me desculpe. Eu não estava esperando visitas. Eu não vou bater nela. Coitadinha, mano. Tô com dó dela. Vou deixar ela aí. Vai. Falou, bruxinha. Eu sou muito empático, tá ligado? Eu sim. Eu não consigo, velho. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu tenho dó. Eu sinto dó. E se eu não acertar ela, provavelmente eu vou ganhar um final bom, mano. Eu quero um final feliz. Olha, tem um bagulho aqui pra mim. Ah, os meus amiguinhos. Eles deixaram pra mim uma semente. Ah, eu amo esses carinhas. E eu tenho uma chave exatamente pra abrir isso aqui, mano. Vambora. Cadê meu amigo bom de caldo? Deixa eu bater um papo com ele. Fala aí, bom de caldo. Nossa, olha a porta. As trevas estão começando a brilhar. Isso foi obra sua? Algo que você encontrou durante a sua exploração? É claro que foi. Vamos lá, então. Rumo às outras alas. Talvez você encontre outras. Beleza, bom de caldo. Tô indo, mano. Alô? Ah, não. Maníaco, psicopata. Cara, completamente babuíno. Olha só você aqui, escondidinho. Achou que eu não ia te ver, né? Mas eu vi. E tem uma alminha ali também. Como é que eu chego lá, mano? Eu tô querendo. Aqui, ó. Não dá. Tem que ser de cima. Mas ali dá, ó. Não, sou ruim. Nice. E como é que eu pego aquela... Ah, já vi, já vi. Pra cá, ó. Simples assim. Me dá 100 alminhas aí. Obrigado de nada. Vambora. O que que tem pra cá? Se eu subir reto aqui, vai ter alguma coisa. É óbvio, né? Tem uma sementinha ali pra mim, que eu gosto. Toma, toma. Aí, os maníacos. Sai pra lá. Não gira muito, não. Nossa. E aí eu fui bom. Aí, sim, eu mostrei minhas habilidades. Minhas verdadeiras habilidades. Abri todas. Let's fucking go, boys. É, agora eu quero pegar essa sementinha aqui. Pera aí, que sementinha interessante. Give me. Yes. Alô, bom dia. Algum de vocês é inimigo, não? Tá bom. Agora os inimigos só se mostram mesmo. Eles estão mais ficando escondidos nos potes. Outra chave ali pra mim. Isso aqui eu vou quebrar com uma flecha, porque eu não sou bobo. Essa teia aqui eu vou ter que estriquinar com ela, tacar fogo. E aqui, ó. Escadinha. Easy peasy. Consegui. Yes. Não acredito que eu... Fiz o pulo do milênio. Pera aí, que agora eu quero acender aquela... Isso aqui, né? Ai, ai, ai. Não, entrei em pânico. Oh, mas liberou minha chave. Que é muito bom. Agora sim. Bum. Teima, teima, teia. A gente pode subir aqui. Será que se eu atirar nisso aqui... Corta? Acho que não, acho que eu errei. Não sei, na real. Não tem nada aqui pra mim? Claro que tem. Tem que ter um secret. Não tem. Não tem nada. Tem só o caminho para a liberdade. Eu não preciso botar sementinha ali. Eu tenho cinco sementes? Eu estou vivendo bem. Oh, de buchinho cheio. Não preciso botar uma semente ali nesse momento. Venha. Lute comigo. Você de novo, mano? Dois. Não, mas enquanto tem maneiros... Correndo atrás de mim. Nossa. Mandamos bem. Calma. Uau. Vai ficar... Não, não, não. Estou preso. Estou bem, estou bem. Estou bem demais. Opa. Estou bem demais, estou bem demais. Falou. Ah, eu dividi. Eu mandei fora. Eu mandei para o outro lado o bagulho. Nice. Um carregado é bom. Quase que eu fui na mordida. Aí, tomei. Não acredito que eu tomei. Nice. Isso aí foi bom. Acabei com a raça dele, irmão. Já era, deleitado, quebrado, jantado. Alucinado. Mandamos bem. Vamos liberar mais uma alminha. Fala, meu amigo. Ela disse que eu viveria para sempre. Mas com uma cabeça de vaso? Não. Obrigado. O bom de caldo queria viver para sempre. E aí ele pagou o pato. Porque ficou com cabeça de vaso, otário. É, ninguém mandou, bom de caldo. Ninguém mandou querer viver para sempre, bobão. Ai, bruxa. Toda vez você vai me dar um susto. Minha nossa. Não foi você que fez essa bagunça toda, foi? Eu não seria muito hospitaleira como um animal qualquer que maltrata as minhas crianças. Cuidado por onde anda, ceifador. Ai, ai. Vê se me respeita, mulher. Oh. Eu estava com dó dela, mas veio me ameaçando assim. Se me ameaçar, se me atacar, eu vou atacar. Eu vou atacar. Irmão de caldo, está sentado aí, irmão? Como está indo a exploração, amigo? Essa mansão é escura e cheia de criaturas estranhas. Continue e alerta. Não faço uma nova amizade há muitos, muitos anos. Então, espero que a gente sobreviva a nossa primeira aventura juntos. Ah, como você é fofo. Uma pena que você fez um acordo para a bruxa para tentar viver para sempre. E agora você é um cabeça de caldo. Eu amo os meus amigos. Tá, mano. Eu só não sei onde eu meto a última chave. Eu estou meio perdido. Isso não é novidade para ninguém, né? Que eu fico perdido. O que é isso, mano? Banheiro? Espera aí, espera aí, espera lá. O que eu faço? O que acabou de... Não entendi. Espera. É no reflexo do chão. Não acredito que eu achei isso, mano. Eu estou perdido tentando achar onde que eu encaixo essa chave. Eu achei isso aqui sem querer. Que coisa linda de se ver. Ó, mas isso é diferente. Isso não é de vida. O santuário antigo oferece um fragmento de cristal de magia. Colete quatro para expandir o limite da sua capacidade mágica. Ah, isso aqui é a mesma coisa da vida, só que para mana. Tá bom. Eu achei sem querer no reflexo, mano. E eu quebrei o vaso sem... Mano. Foi tudo que eu fiz nessa sala aqui e foi sem querer. E o quartinho dela? Não tinha vindo aqui ainda. Faz sentido, né? Vamos lá. Quebrar esses bagulhos. Liberar a portinha. Tem como pular na cama dela? Eu fico boing, boing? Ah, não fico boing. Mas... Ai. Deu ruim. Quase que eu apertei o botão errado. Vamos lá. Bimba. Bimbinha. Aniquilada. Já era. Vamos embora. Vamos adentrar aqui. Estou explorando a casa dela inteira. Alô? Ih, já tem uns vilão ali. Fala, seus moribundos. Toma. Ai. Estou nice. Estou nice. Toma. Ah, tem que ser muito bom mesmo, né, mano? Isso aqui, ó. O rei pote. Ó, Geralt está com cabeça de pote nessas fotos aí. Agora que eu parei para pensar. Será que Geralt tentou ficar imortal? E aí... Deu ruim? Deve ter dado um ruim, será? Não sei, mano. Pode vir. Lute comigo. Você de novo? Dessa vez com o Maguinhos. Opa. Mordidão. Cuspiu. Toma de volta. Com o Maguinhos, não. Com o Maguinhos é mais difícil. Ai, tomei. Ai, mano. O Maguinhos é chatão, hein? Abre aí. Eu errei. Ah, mano. Toma. Ui, consegui desviar. Let's go. Opa. Ali eu joguei, hein? Ali eu joguei o fino. Não queria falar nada, não. Sai, Mago. Chatão aí, Maguinho. Ai, tomei. Tomei. Quebrei. Quebrei, otário. Agora só tenho Maguinhos. Já era um. Agora você. Não use aparecer na minha frente nunca mais. Tá me ouvindo? Ganhamos. Apanhei. Apanhei um pouquinho, mas estamos bem. E aí, meu primo? Estou começando a questionar a autoridade do nosso Senhor das Portas. Mas talvez seja tarde. E visto que já morri... Começou a pensar tarde demais, bobão. Tem que pensar enquanto você tá vivo ainda. Aí uma dica pra todos os seres vivos aí. Pensem enquanto vocês estão vivos, tá? Pode ser? Aí, mano. Achei, finalmente. O último lugar que tava faltando aqui pra mim. Eu ainda tenho uma chave sobrando. Não sei onde que eu vou usar essa chave. Mas vamos voltar lá pra sala e tentar abrir a porta. Agora que eu consegui todas as... Toda vez você, hein, bruxinha. Ora, ora, covinho. Você realmente abusou da minha paciência. Primeiro fez o tolo do meu neto se perder. Enchendo aquela cabeça dele com bobagem sobre maldições. Depois entrou aqui e quebrou todas as minhas lindas urnas. Só estou tentando ajudar as pessoas. Se puser as patas no meu porão, haverá consequências. Mas talvez eu precise de uma palavrinha com seu empregador. Se bem que prefiro não ver aquele maluco de novo com uma fechadura na cabeça. Muito estranho. Vai embora, covinho! Quer saber? Troca o ipo em por salário. Agora eu vou me aproveitar disso aqui, dessa semente aqui que os meus amigos me deixaram, né? Consumir ela pra ir de vida cheia e adentrar essa porta aqui. Como? Cheio de vida, irmão. Todas as trevas estão iluminadas com um brilho sobrenatural. Ela se abriu? Ah, se ao menos eu entendesse as portas por completo. Antes de seguir adiante, bicudo, tenho uma confissão a fazer. A velha bruxa dessa casa... Ela é minha avó. Ela me amaldiçoou a este crânio de cerâmica na vã tentativa de me tornar imortal. Sabe, ela foi tomada pela tristeza quando meu avô faleceu. E tomou para si a missão de manter a nossa família toda viva. Para sempre. As pesquisas dela a fizeram acreditar que substituir uma cabeça por uma urna, de certa forma, retiraria... De certa forma, retiraria seu nome da lista da morte. Ainda assim, eu resisti. E durante a luta, o encantamento dela teve... Deve ter dado um pouco errado. Como você pode ver. Minha cabeça é uma panela. Eu acredito que ela tenha extrapolado nos seus anos de vida... E que sua alma tenha se inchado e corrompido. Já vi isso acontecer por aqui muitas vezes. Como você é um ceifador, imploro para que acabe com o sofrimento dela... E leve a alma dela para a próxima vida. Talvez ela consiga reencontrar a paz. Valeu, bom de caldo. Tamo junto, vou ajudar sua vovozinha, viu? Só porque você é meu brother.